Agora na Jovem Pan, Missão Impossível Quinta-feira, quinta-feira, mais um programa, uma missão, eu sou muito legal Quinta-feira, quinta-feira, tem conselho a tarde inteira pra participar Missão, arroba Jovem Pan, ponto com ponto BR E se você quer saber por que minha voz tá assim, por que eu tô agindo desse jeito É porque hoje vai ser uma festa, boli-guaraná, muito doce pro Bobinho Mas Bob, eu quero te dizer que você é maravilhoso, que você é um excelente colega de trabalho O problema é, se eu não te visse depois que você bebe, eu ia achar que você é só o que eu vejo aqui Então eu ia gostar muito de você Como eu te vi quando você bebe, que aí você me maltrata e várias coisas Eu sei que aí você mostra que você fica guardado, né? Então eu sei que você não é tão bonzinho assim quando você demonstra Eu quero dizer que eu te amo Obrigado Mesmo, é um prazer trabalhar ao seu lado há nove anos Você é um excelente de parceiro Você é carismático, é muito competente, é bom coração, é bom pai, é bom amigo, é bom colega de trabalho Eu te acho uma pessoa doce, eu te acho um homem muito honesto, muito trabalhador Uma pessoa assim, 100% do bem Tem que ser, né? Não, não tem não, isso é opcional É o tal do livre-arbítrio, você escolheu ser legal todo dia Amo trabalhar com você, não precisa ficar com vergonha não Eu fico, é Porque é legal falar, é muito orgulho Eu fico porque você sabe, inclusive, o nosso produtor também sabe Que eu não ligo para aniversário, eu não dou bola para essas coisas Começa a ligar, você não é mais só o locutor, entendeu? Você é artista É viadagem É viadagem mesmo É bom, é bom receber de volta as coisas boas que a gente dá para os outros Mas muito obrigado, obrigado aos ouvintes aí que estão dando os parabéns Obrigado, gente Vai lá para ele ver que ele vai começar a amar aniversário Obrigado e vamos trabalhar, né? Viva quinta-feira, hoje é seu dia, Bob Vamos lá Eu posso ir embora? Pode, fica à vontade Valeu, pode, Richard? Pode, ouvintes, eles dois deixaram, vocês que não deixam, eu sei Não vou por vocês Por você Missão Impossível, Jovem Pan Jovem Pan Alô? Alô? Quem é? É o Lucas Lucas Como será o amanhã? Responda quem Isso Souber O que irá me acontecer O meu destino será como missão de ser Ou Deus quiser Quem? Lucas de onde? De graça Lucas, eu falo de Lagoa Santa, Minas Gerais Ai que tudo Ai que tem uns condomínios gostosos também, não é? Isso Hum, e você faz o que em Lagoa Santa? Encento Lago Eu estou tudo entregado Tudo na área de segurança do trabalho Segurança do trabalho? Tipo da SIPA? Isso, também Hum Quantos anos você tem, Lucas? Eu tenho 25 Tá com a voz muito triste, vamos animar que Assim, é como será o amanhã Então solte a franga, nós somos assim, coterrâneos Ah, pra quem tá mais fora da situação aqui é o Bob Nós somos mineirinhos Eu não sou mineirinho, não O Bob é refeim Eu sou do Paranazinho Eu amo o Paraná Sou do de lá Você é do Paraná? Eu nasci no Paraná e fui criado em mim Aí te mandaram embora Mas foi qual cidade? Sou de Santa Amélia no Paraná O dado, meu marido também é de lá É? Nasceu em Londrina, eu acho Londrina ou Curitiba, não sei Parabéns É, não sei pra quem, né? Pra Paraná Que deu essas pérolas pra gente Meus paranaenses lindos Agora vamos voltar pra Minas Com o Lucas Lucas, quantos anos você tem? Eu tenho 25 Maravilhoso E altura e peso? Ó, altura não é de 81 O peso é de 83 Ai, que tudo, Lucas Adoro homem alto Eu não, né? O mundo, né? Já fui casar logo com um querido Que é pequenininho Não é que antes de casar Falaram aquele negócio, né? Na hora de casar Case-se com um baixinho Dos males, o menor Nós damos trabalho, Lígia Ai, tô tão... Olha a minha cara de preocupada Com o trabalho E qual que é seu signo? Eu sou libriano Libriano Duvidinha Tá na balancinha Isso Ô, Lucas Lucas Por que que você tá assim Com essa voz tão pra baixo? Não, não É porque Assim, eu tenho um relacionamento Com a Fernanda Ela há 10 anos mais velha que eu Assim, no começo Foi muito computurvado, sabe? Porque ela era casada E tal Essas coisas assim Mas peraí Você começou a se relacionar com ela Ela sendo casada? Não, ela tava no processo de separação já Ela não tava casada, não Aí foi muito complicado no começo Porque a gente brigava muito Essas coisas assim Entendeu? Agora a gente tá bem mais tranquilo A nossa relação agora é muito boa, sabe? Sim E assim, eu me sinto feliz do lado dela Eu queria me declarar pra ela E dizer o tanto que eu amo ela Ela já sabe disso Mas eu queria fazer uma coisa a mais pra ela, entendeu? Claro, no Missão Impossível, lógico Fica tudo um glamour Fica tudo mais bonito Vocês estão juntos há quanto tempo? Foi um ano de 14 de julho Um ano? Isso Mas se conhecem há mais tempos, né? Não, um ano Foi exatamente um ano que a gente se conheceu Ela tava se separando Te conheceu O amor bateu E aí tudo cresceu É Hum O nome dela é Fernanda Isso, é Fernanda Então tá bom, Lucas Vamos ligar pra Fernanda E você se declara Você fica à vontade Aqui o espaço será todo seu Tá de hoje Tá, a gente já volta Fica na linha Ok Missão Impossível Missão Impossível Jovem Pan E lá de Minas Gerais De minerada Como chama a cidade dele? Lagoa Santa Você conhece lá, Lígia? Lagoa Santa Em Minha Santa Lagoa Santa é lindo É um lugar Tem muita gente que mora lá também Mas tem É um pouquinho mais friozinho que BH Super arborizado Tem vários condomínios Assim Fechados É uma cidadezinha pequenininha Perto de Belo Horizonte É uma cidade de veraneio? É É? É e não é É Mas que bom Quero conhecer Lagoa Santa E é bom, né? Pra você ir de outros lugares do Brasil Que não imagina Lá é legal mesmo Bem legal Tem muita gente de BH Que tinha casa pra passar Final de semana lá Tem esse restaurante gostosinho Que tem, sabe? Hum, sei Comida típica do lugar Que sempre tem na cidadezinha menor Adoro É, eu também gosto É isso Pois é E o Lucas de Lagoa Santa Lucas tem 25 anos Ele falou Olha, eu quero me declarar Pra uma pessoa que estou apaixonado Ele tá junto com a Fernanda Há um pouco mais de um ano Ela terminou o casamento Que não deu certo Obviamente E está com o Lucas E nós vamos ligar pra Fernanda Alô? Alô? Fernanda? Sim Olá, Fernanda Tudo bem? Tudo bem Ivel, Ivel, Ivel É o Missão Impossível Fernanda Gata Garota Fernanda de Lagoa Santa Fernanda, sim Fernanda sabe como amassar um pão de queijo Completamente Fernanda Tudo bom com você, gatinha? Tudo de joia É Que bom falar com você É ótimo A gente diz o mesmo Que ótimo falar com você Temos ótimas referências à sua pessoa Ah, que bom Que ótimo Você tem 35 anos? Eu tenho 35 Ó, você viu como eu já sei? Ai, que voz de gata Muito bem Segura Estou bem formada então, né? Não, pior é que não nada Ou tá? Tá, né? É verdade Tô Bobinaja, falsiane Eu quase caí aqui no truque De um salto que eu tenho Que deve ter uns 12 centímetros É? É, eu acho que assim Eu vou sair O povo vai achar que já é a Nanny People Na horizontal é tudo igual Perdeu uma oportunidade Mas é mesmo E caleta aí também Que bacharia Ela gostou Essa frase é velha Mas é boa, né? É, imagina As crianças Tudo que estão ouvindo o programa Que lindo que eles vão achar Que vocês dois estudaram na Suíça, né? Você e o Bob Me conta uma coisa Qual que é o seu signo, gata? Eu sou a Ariana Ah, é o signo que eu mais amo na vida Que dia que é o seu aniversário? 25 do 3 Você imagina quem ligou pra gente? Imagino, sim Estou apaixonada Este amor é tão grande Ai, é mesmo É bem grande Pois é E me conta uma coisa Vale a pena? Vale o show essa pessoa? Vale Vale muito Ele é tudo pra mim Foi o anjo que Deus enviou na minha vida Ele é especial Ele é carinhoso Ele é maravilhoso Ele é meu tudão Como a gente diz Você chama ele de tudão? Conta mais uns apelidos íntimos Pra eu saber Tudão e mais o quê? Então Tem um que a gente chama também Que é tchongo e tchonga Tchongo e tchonga Tchongo e tchonga Quando a pessoa fala uma bobagem Você fala Ai, que tchongo É isso? É Exatamente isso Ah, meu tchongo Ah, te adoro Te amo Ai, gente E como a gente é romântico E cadê o tchongo? Fala, Lucas Oi Oi A gata é toda sua Tchongo, vai aí Eu tô um pouco nervoso Mas, amor Eu queria te dizer Que você é tudo Na minha vida Você foi tudo Que a mim sempre vai ser Que eu quero ficar o resto Da minha vida com você Que eu te amo demais A gente passou por No começo Foi um pouco difícil Mas agora A gente é perfeito Um pro outro Até as nossas diferenças Batem um com o outro E que eu te amo Eu quero você Pro resto da minha vida E quero que você esqueça De todos os problemas Que vem na sua cabeça De vez em quando E que você viva a sua vida Comigo Pra gente ser feliz Completamente Que eu te amo demais Ficou sem palavras A gente ficou sem palavras Ficou sem palavras, hein, Fernanda que a gente ama, adora ouvir seu programa e nossa ele é meu tudão mesmo, não adianta não amo de paixão que ótimo gente, aproveita essa fase que essa fase se estenda é maravilhosa, né? vai lá, tem que se amar mesmo, é muito bom aproveitem, beijos e felicidades pra vocês ah, obrigada, viu? e é um abração pra vocês, a gente ama vocês ai, obrigada amor, e ficamos mega felizes faz muita propaganda pra gente em Lagoa Santa manda todo mundo não, muita, muita, pode deixar abraço Lucas abraço, muito obrigado mil beijos duplo, hoje tem hashtag chapeco beijo, tchau acesse o site da Pan e conte sua história missão impossível jovem Pan alô, se tem alguém na linha, se tem alguém oi, opa quem fala? essa é a Limar oi, quem é? eu queria mandar um beijo pro amor da minha vida ah, não acredito você achou que a gente não ia amar eu não acredito amor, tudo de bom pra você fala mais que ele tá amando ele tá indo num delírio aqui não, vocês sacanharam ó, que você continue esse cara maravilhoso que você é guerreiro, batalhador paciente incrível te amo, meu amor obrigado, também te amo gente, isso tá vindo de uma mulher de 1,87 olho azul tipo, muito maravilhosa esse Bob o cara deve ser muito bom no negócio olhos verdes porque, ô Bob você fez macumba pra sua mulher você tá coando seu café na calcinha na cueca na cueca dele, isso obrigado, anjo obrigado eu fiquei sem graça feliz aniversário, meu amor obrigado, obrigado pra nós, né porque o seu também foi essa semana os dois envelhecendo praticamente e o meu também nós tudo igual a Lígia minha filha meu filho minha tua mulher é aniversário do Bob mas quem é o presente foi eu, o Richard e todos os ouvintes desde que você entrou na vida dele porque além de gata gente boa, inteligente você só faz bem pro cara o cara ficou bonito o cara cortou aquela juba o treche o cara ficou grado ai, Lígia, obrigada você salvou a vida do cara assim, o cara ficou feliz, hein se eu quiser soltar uma bomba se o Evandro estivesse aqui soltando pum igual ele fazia o Bob cheirava o pum falando que era bom ó, aí eu vou passar máquina vou passar máquina zero de novo em homenagem aos meus 46 anos, tá Bob, como o programa é de amor e a sua mulher está ouvindo aproveitar esse momento sei que o seu aniversário mas todo mundo vai gostar de ouvir também conta pra ela o quanto ela é importante na sua vida ou o tanto que você ama mas ela sabe disso que eu falo isso pra ela todos os dias que você é importante pra mim sim depois que eu te conheci aliás, é diferente, né quando a gente conhece alguém pra valer gosta pra valer tudo muda, né até a discussão muda não é? não é? te amo gata te amo, um beijo que lindos eu fiquei com o olho cheio d'água aqui ótimo um beijo Lígia parabéns pelo programa beijos, beijos a todos Helô, a gente te ama você tem que vir aqui um dia ficar aqui e Bob tá... ah não, aí não vai dar certo que a gente... aí não vai dar certo vocês falam demais só nós duas nós marcamos já um trem você tá muito lascado a gente vai sentar pra conversar e tomar um drink Lígia vamos, vamos e a Mary também quer sair com a gente tá bom olha só ouvintes olha só que eu tenho que aguentar aqui é assim gente a gente é família ouvintes beijo, beijo, beijo Helô, beijo beijo, beijo, beijo beijo maravilhosa beijo, beijo beijo, amo você eu a maravilhosa, né eu com 1,72 cabelo descolorido de nariz largo aí vem essa mulher tipo gente, é porque vocês não fazem ideia Bob, você vai ter que postar uma foto dela só no seu Insta pra galera ver porque ela é muito bonita eu tô falando zero pra agradar o cara eu tenho que falar com ela porque ela não curte muito a ideia mentira, que ela já foi modelo eu acho na internet se eu quiser beijo na Jovem Pan missão impossível alô oi oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi quem é você? eu sou a Patrícia Petsy Scarpa Petsy Maldonado Petsy Abravanel tudo bom, Patrícia? tudo de onde é você? de onde é você? peraí, calma tudo vai ficar calma, calma eu sou de Brasília quantos anos você tem, Patrícia, linda? tenho 27 anos maravilinda glúten, glúten não colágeno no lustre glúten? não, eu ia faltar baixo glúten pra baixo colágeno no lustre 27 anos 27 anos, perdi a altura qual é? então, eu tenho 162 aboba estilista, né? tô pescando 70 quilos é, eu era muito gorda eu tinha 120 quilos maravilhosa e aí eu fiz a cirurgia bariátrica e eu emagreci muito foi eu emagreci muito quantos quilos? e aí eu emagreci 60 quilos ficou um palito magra, gostosa fez tudo e continua achando que tá com 200, né? só os babados caí ah, mas normal depois uma parte ainda volta eu não acho que mexe falando agora sério disso eu tenho muitos mas tem que fazer a cirurgia pássica depende ela com 25 tem, tem que fazer você com 25 não sei tem quanto tempo isso? tem que fazer sim só que é uma aplicação fazer tem quanto tempo que você fez a cirurgia? tem 4 anos que eu fiz cirurgia não sei se é por causa da idade não volta mais um pouquinho ela tá com 27 não, tem que fazer não tem como porque ficou muita pele fica, fica é mal coisa que o convênio não cobra essas paradas falta de grana mesmo ai, vamos arrumar alguém pra dividir isso aí fazer mas é bom demais, não é? é, nossa é outra coisa assim é e não é porque depois que eu fiz aí começaram outros problemas em relação ao meu marido perante a irmã dele porque a irmã dele é muito gorda e aí é aquela cunhada curta e ela amava que vocês vieram as irmãs tom, né? tonelada e aí você ficou magra gostosa super segura deve ter começado a comprar as roupinhas justinhas e ela ficou com ciúme cunhada desesperou isso, tipo isso aí o que que acontece eu tenho um filho com meu marido fala que ela faz a minha vida é um inferno tipo a gente tentou casar ela não deixa a gente casar a irmã? ela fala que se casar vai ser um inferno a irmã dele fala que se a gente casar ela vai fazer um monte de coisa nos casamentos e é assim e eu tento ter a maior relação com a família dele porque é família, né? e assim e eu do aniversário do meu filho eu chamei ela pelo meu marido não por mim por mim ela morria sei lá caia de uma ponte e tudo e aí o que que acontece ela a filha dela fez aniversário agora dia 18 né? e ela não me convidou ela chegou pro meu marido e falou a Patrícia não estava convidada aí eu não deixei o meu filho ir tá? e aí o meu marido foi só pra tirar foto e nem ficou lá então assim aí ela liga assim na minha casa e fala um monte de mesa pra minha avó um monte de mesa pra minha mãe fala o que? minha avó tem 80 anos mas fala o que? ah ela fala assim ah todo mundo aí tem um filho de cada pai tipo como se fosse vergonha peraí gente mas peraí ô Patrícia e onde tá seu marido? que homem é esse? ele é pior do que ele meu marido? aonde tá o meu marido? pois é o meu marido fica em cima do muro ele fala eu vou conversar com a irmã só que ele fala eu conversei só que eu não vejo o retorno disso o erro que eu cometi no passado ficou no passado e ele sabe que ficou e ele me aceitou sabendo dos meus erros ai que que erro? que é? você matou alguém? é porque o filho não é dele que é uma traição ai e só porque ele quis aceitou a traição sabia? essas coisas são assim na vida todo o seu lado agora porque sabe o que que acontece? a pior coisa do mundo é alguém que sei lá ajudou a gente foi legal foi legal porque quis porque era bom pra ele também porque você devia ser maravilhosa incrível uma puta mulher que pisou na bola porque devia ter motivo também senão ele não ia te desculpar se o cara quis quis fazer tudo agora vai ficar cobrando ele continuou com ela te ameaçando deixando não tem essa não a irmã não tem que se meter em nada ele tem que estar do teu lado eu acho a primeira coisa que eu acho que a gente deve fazer agora agora a primeira vamos ligar pra essa irmã dele? não eu não falo com ela não eu falo por você peraí mas o que que você quer de nós Patrícia? se você quiser eu falo com ela eu queria que você aconselhasse o meu marido então vamos ligar pra ele vamos ligar pra ele aconselhasse o meu marido a virar homem porque ele tem que virar homem ele tem que ir assumir nós vamos ligar e vamos falar com seu marido ok isso é uma coisa mas eu acho que você devia ir na casa da sua sogra tocou o interfone se não atender não atendeu mas pelo menos tentar isso posso falar com você cinco minutos? mesmo ela sendo chata como que ela chama? Fátima Fátima? é, é minha sogra dona Fátima queria falar com a senhora primeiro eu quero falar que eu queria era que a gente fosse amigas meu filho é alucinado pela senhora quanto tanto que a criança tá sofrendo porque ela se afastou fala que o filhinho morre de saudade que você queria ela convivendo com você que vocês moram na casa da sua avó que você queria que ela fosse lá que você queria o que que você poderia fazer pra que você vai amolecer o coração da velha pra voltar a conviver com o neto que tá sentindo falta conta, fala ele te ama ele tá morrendo de saudade você vai conseguir isso eu acho que você deve fazer e acho mesmo se ela não te atender não atendeu eu sinto muito ela vai sair perdendo mas eu acho que você devia fazer isso e a gente agora vamos chamar a espetar uma música porque na volta vamos ligar pro seu marido e enquanto isso a concorrência se rasga rasga? qual que é o nome do seu marido falando sério falando sério como que tá esse relacionamento de vocês assim o amor a cama o sexo você e o marido como que tá? tá transado olha tá eu amo muito ele eu sou muito além de tudo eu tenho uma gratidão muito forte por ele por tudo que ele me ajudou assim a aceitar encarar esse problema que eu não conseguia falar não conseguia nem falar então assim eu amo muito ele isso é uma prova que ele me ama que ele também me ama e ele é muito amigo muito amigo ele é um paizão assim que não tem tempo ótimo, tá não tem medo tá, o problema é a irmã ele não tá sabendo lidar com isso então vamos falar com ele como que é o nome dele mesmo? Albert Albert fica na linha não vamos ligar já Alô Alô, Albert Oi, Albert tudo bem? do Missão Impossível é o Missão Impossível é o Missão Impossível é o Albert carinho você já ouviu o nosso programa? então pode começar a ouvir mais, né? sacanagem sacanagem eu acho podia prestigiar a gente a turminha do bem me conta uma coisa gato como anda a vida? que simpática eu acho que não, peraí calma vamos tentar ligar de novo olha, eu acho que ele não vai atender não é, ele deve estar no hospital ele está ocupado ele é médico? número de caixa postal ele é comentador cirúrgico ele deve estar ocupado mas ele atendeu a primeira vez aí ficou sabendo que era do programa ele desligou é, eu mandei mensagem você falou que ele é nervosinho ele é eu tenho até medo de falar as coisas para ele porque se a coisa acontecer no Iraque a culpa foi minha ah, então peraí tem outras coisas que não estão bem né, Patrícia já pensou nisso? já, já pensei então já tentei mas é difícil já que a gente não está conseguindo falar com ele vamos fazer disso um conselho e cada um eu dou a minha opinião e o Bob dá a opinião aí já são mais duas informações para você juntar e aí se mesmo assim você quiser amanhã que a gente ligue de novo você manda outro e meia a gente vai tentando tá? tá, pode ser então a primeira pessoa dá a sua opinião a Bob vai Bob então, eu estou pensando aqui porque o que eu perguntei como que ele é você falou ele está estressado se acontece alguma coisa no Iraque a culpa é minha então você tem que repensar essa relação não adianta você falar assim eu amo esse cara porque ele assumiu a criança enfim se não está bem o relacionamento você está com um problema com a família olha, eu pensaria muito a respeito de colocar uma etapa aí para se pensar para se parar para dar um tempo e conversar com ele e falar não é assim né porque você também não pode ficar levando tudo nas costas é a família a irmã e ele está do lado da família dele e está brigando com você porque por exemplo com coisas que acontecem no Iraque você falou então eu Patrícia repensaria porque eu já passei uma parte mais ou menos disso na minha vida fala Lígia eu acho linda, gostosa, maravilhosa primeiro tira essa culpa sabe assim essa dívida eterna de gratidão a vida é assim você também é legal com as pessoas muitas vezes sem perceber sabe assim você já está sendo você demonstra você dá valor para o que tem valor você está linda mas pode se impor um pouco mais não se impor no sentido agressivo da palavra não impor não imagina alguém com o peito estufado fazendo com que você faça o que ela quer não se impor de que você é uma mulher decente uma mulher que gosta do cara o cara mora na casa da sua avó o cara tem que te respeitar que palhaçada é essa como assim o cara não vira para a irmã dele e fala olha o que minha querida está pirou? está louca? que surto é esse? nunca mais fala assim com a minha mulher não as coisas aqui tem que ser direto você está pirou de ligar para a minha casa quer cortar relações comigo porque eu te juro por Deus não tem eu nos meus 28 anos eu nunca conheci na vida alguém que não ficou com raiva de uma irmã se fizer isso aí eu acho que você tem que exigir dele isso mas exigir sério porque senão você está do lado com alguém que te joga para baixo também pode ser que ela faça isso tudo é porque ele também dá corda porque ele nunca faz nada pode ser não é claro que é né é claro que ele pode alimentar eu acho que você deve sentar ter uma conversa séria com ele começar séria e acabar séria esse homem que tem que mudar mas você tem que se posicionar pode ficar forte viu que tudo surpreende a gente é para o bom igual você nunca imaginava que ele fosse ser legal na história do filho a vida é assim a gente colhe o que planta pode ter certeza que você não foi tão pesado igual você acha que foi então sabe assim não deixa tripudiar não que palhaça dessa morar na casa da sua avó ainda dá show para você tá bom Patrícia você gostou das coisas que a gente falou ah adorei vocês são sempre bem a gente está indo até viajar agora de férias só nós dois para ver se a gente consegue consertar a vida a gente está indo para São Paulo ótima ideia ninguém pode visitar a gente aqui vai então pronto eu estou minha velha aí para vocês darem puxando de orelha pessoalmente pode deixar tá ótimo deixa que a gente faz ele ficar pianinho um beijo Patrícia beijo obrigada gente beijo lindo eu quero tchau a gente pode também dar uma loja de ração para mandar um presente para a cunhada beijo tchau tchau vambora por você vambora que hoje eu vou festejar Lígia me convenceu a festejar não sei o que eu vou fazer vai ser a minha maneira tá a minha maneira é bem peculiar Bob eu quero te dizer o seguinte você deveria no mínimo me convidar entendeu porque pega até bem para você você mostrar que você tem uma amiga educada tudo arrumadinho né melhor para você é mentira na verdade eu quero te dizer que me casa a sua casa que qualquer coisa que você fizer se você quiser me chamar eu estou dentro e pago a conta que você merece tudo que você não deixe de pedir tá não deixe de pedir na hora de cantar o parabéns em casa assim ou qualquer hora não deixa de pedir porque o cara lá em cima é muito puxa saco é né pede pede tudo pede assim explicitamente mas você já faz o Deus não está julgando a gente não ele vai ser sempre legal com a gente então pensa aí igual você com seus filhos fala fala o que você quer quero isso quero mais um job mais um dinheiro quero uma viagem para tal lugar pede bichinho pede porque você merece vai vir e rápido obrigado obrigado vou pedir obrigado a vocês por prestigiarem escreve lá no insta dele arroba bob não tem o motivo pelo qual a gente ama o bob não podemos substituí-los e ele é insubstituí-los não fala assim obrigado pelos parabéns gente valeu amanhã tem mais tchau gata obrigado Lígia te amo também nunca devia ter alojado você ouviu Missão Impossível Jovem Pan